E outra coisa, eu tenho toda a liberdade de dizer que é a senhora Se alguém quiser, negocia com a senhora A senhora contrata comigo Não, é assim É como eu digo É assim que a mídia funciona É assim A ideia foi minha quem fez sua mirandinha Aviso até um verso A ideia foi minha quem fez sua mirandinha Aí, se aparecer demanda Aí eu não posso nem fazer Porque a ideia é sua É, pode Não registrou a patente É, não registrou a patente É, respeito, respeito A gente mostra pro povo copiar Porque é assim O que é bom a gente compartilha É, eles vêm e eles vão vir O povo nem acreditou que era palito de picolé Não acreditou não, né É porque só conhece palito de picolé A gente que compra aquilo No picolé É, mas ela tá filmando É, ela tá filmando Tá, tá Tá no ar Tá Olha, isso aqui é um palito de picolé Pra ficar mais forte Essa peça é uma peça da pastilheira Mas pra ficar mais forte Você tem que colar dois palitos de picolé Esse palito de picolé Você compra ele É, no atacado Ele vem nas caixas E você compra Que não é sair do picolé Que é diretamente da fábrica Pra oficina aqui Então se você quiser Ou interessar É só falar com a nossa irmã Laura aqui E contratar com ela Que ela tem toda a autoridade Para fazer o negócio aqui E funciona desse jeito aqui, ó Pois é Você pega a cola Já colou os dois palitos Pega a cola Passa aqui Pra ficar mais resistente Passa a cola aqui Bota aqui E depois você pega a medida Faça a divisão Faça a divisão Ah, minha irmã Aqui é muito certo Faça a divisão Faça a divisão aqui Você divide o palito no meio Aqui a forma de fabricação Divida o palito no meio Divida o palito no meio Pra ficar Poderia ficar Só no Na cola Mas pra ficar mais resistente É Você tem que dar um prego Nele aqui Um prego Prego na nossa linguagem popular Chama prego de salto Né Prego de salto Entendeu? Porque as crianças pegam E a mercadoria bate Se for só colado Pode descolar Isso Depois pode ficar desdentado Aí fica desdentado Ainda vai Aqui você pega o alicate Alicate de bico Fala igual para isso O alicate de bico Aí você pega Pega o pré Coloca aqui Coloca aqui Para poder ter Olha aí A maciência A forma A forma de Aí você solta aqui Pega com a mão aqui Ó Já ficou colado Agora Daqui pra frente Você só pregando um Após o outro E aí E a obra de arte Ficou Foi top É É Ficou Mestrearia me chama Tchau Zé Miranda De nada Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau